Olha que bonito. Ele passa, mas o pior é o Fábio Capelo, que realmente tá comendo a bola, vocês vão ver. E aí, olha só, que agressão. Não, mas o Fábio Capelo... Não, não, olha só, é ele mesmo, olha lá, olha lá, comeu, comeu a bola. Ele passou, comeu a bola. E ele fez um passe, né, da direita pra esquerda. E comeu. É rico em proteína isso aí, Martins? É que ele é tão educado que ele não queria jogar no chão, ele não gosta de sujar o campo. Então ele mesmo resolveu comer e acabar com a bola. É brincadeira, eu não tinha achado que era o Capelo, mas não, era o técnico da Alemanha. Que que foi isso, gente? E vamos ficar com essa imagem, né, essa coisa bonita. É bom, daqui a pouquinho tem o nosso jantar, né? Isso. Olha, vamos botar de novo, olha lá, né. Primeiro, olha lá, ele tira, toca da direita pra esquerda, vai tocar da direita, passou pra esquerda, olha lá, na cara do gol, é gol.